O programa Variedades hoje aqui na Musiva, no dia do grande show do Chane de Pilares. Lotado, bomba na casa. No programa Variedades, sempre vem convida-nos com o Chane de Pilares. Alô, bandeirinha, pra você. Eu continuo aqui na Musiva, hoje no dia do show esperado, tão esperado o show do grande Chane de Pilares. E já, é, figurinha carimbada aqui em Cuiabá, agora nessa nova trajetória, carreira solo, um novo projeto de vida, né, Chane? Mais uma etapa da minha história, mais uma página ou mais uma frase, depois de um parágrafo, né? Porque eu acho que a nossa vida só termina quando a gente vai embora. É verdade. Ninguém tá aqui pra sempre. Estamos todos de passagem, porém temos que viver a nossa vida de forma agradável, de forma honesta. E a vida compartilhada pra mim é a melhor forma. Eu acho que compartilhar a vida é a melhor forma de viver. É verdade. Eu acho que nessa história sua com o samba, com o pagode, ela confunde com a história do samba e do pagode dessa nova geração, né? Porque tem aquela geração da antiga que veio do samba contrariar, raça negra, blá blá blá, e agora você vem numa nova fase. Você e outras galera que tá fazendo. Como é que você tá vendo esse movimento aí no resto do Brasil, no pagode? Bom, primeiro é bom a gente frisar que hoje nós vivemos a era do sertanejo, né? É verdade. Não tem como, né? Principalmente essa região aqui, né? Quando eu entrei aqui você falou assim, já veio o bofoqueiro. Não, não só a região, não só a região centro-oeste, mas nem norte, nem nordeste, nem sudeste. Eu acho que o sertanejo hoje é uma realidade dentro da música brasileira, como nos anos 90 era o pagode. E eu acho que na década de 80 teve uma divisão entre o pop rock e o pagode, principalmente na região sudeste. Que se divide entre Zeca Pagodinho, Jovelina, Fundo de Quintal, Traje Rigor, Blitz, Doutor Silvana, Engenheiro da Havaí, Rádio Táxi, Barão Vermelho, aquela galera toda. Nos anos 70, Jovem Guarda, né? Dos anos 60 para os anos 70, o samba canção, né? Que tem Cartola, que dourou os Duran. É isso aí. É que eu sou um cara que eu gosto muito de música. Então eu conheço todas as suas vertentes e todos os seus momentos bons. E eu acho que o importante é a música brasileira. Que nos anos 80, apesar de ter o começo do pop rock e o samba de 85 para 90 e 85 em diante, tem a música internacional que prevalecia, porque não é à toa que eu era fã de Michael Jackson. E é uma música internacional, o Christian, o Christian Ralf, fazia internacional antes de... Christian Ralf, o Fábio Júnior fazia música internacional. Não, Fábio Júnior, ele começou cantando música internacional, como aquele cantor de Petrópolis, que eu esqueci o nome dele, que cantava, que teve uma música na novela Selva de Pedra. Ou seja, a música brasileira vive o seu melhor momento dos anos 90 para cá. Certo? Então eu acho que a responsabilidade nossa, tanto do samba quanto do sertanejo e do rock, teve o momento do axé também. É verdade, eu estava esquecendo. O axé até na época era febre, bem lembrado. Diga-se de passagem, teve o momento da lambada, liderado pelo Beto Barbosa, banda Kaoma, aquela galera toda ali. Então eu acho que a nossa responsabilidade é continuar trabalhando para que a música brasileira continue prevalecendo. Independentemente de quem está no topo, quem está depois, quem está mudando de carreira. Porque o lance não é mudar de carreira, o lance é continuar cantando a música que gosta, fazendo o que gosta. Hoje está muito em moda o seguinte, o cara não pode mais terminar o relacionamento, cabe até uma música para você que é escritor de Bom Gê, a menina não pode terminar o relacionamento que o cara, de aceitar a relação terminar, o cara vai lá e mata a menina, não manda matar. Isso está muito em moda, estou falando isso aqui de uma forma tão assim, simples, mas está acontecendo muito isso, daqui a pouco vai começar a ficar realmente simples isso. E a gente não pode aceitar isso, né, Sérgio? Acho que cada um tem direito de escolha. Acho que ninguém nasceu para ser de alguém a vida toda. No momento que não der certo o relacionamento, cada um para o seu lado, a amizade fica, e as coisas boas também, né? É, mas não é a primeira vez que acontece isso, nem no Brasil, nem no mundo, né? Isso são pessoas que não têm controle sobre si e acham que se uma mulher vai largar ele, ele não vai arrumar mais ninguém. Mas a gente não está aqui para julgar ninguém, porque a gente não é juiz. O importante é que a gente não faça isso. A gente procure passar que a mulher é de carne e osso como a gente é. A mulher tem um coração, como a gente tem, ela pode se apaixonar como a gente pode se apaixonar por ela, mas o importante é manter o respeito entre nós, seres humanos, que está complicado. Você pode ver que teve gente que brigou. Engraçado que eu li uma matéria do cantor do Trajo a Rigor, e segura, deixa que eu resolvo. E é o seguinte, teve gente que brigou na época pelo final da ditadura e tal, brigou pra caramba, e aquelas pessoas estão se sentindo que, pô, briguei por quê? Porque o Brasil está do jeito que está. Mas o dever do brasileiro é não desistir da sua luta, mesmo diante do Brasil que a gente vive hoje. Então eu acho que tanto a mulher como o nosso país merece ser tratado com respeito. Eu acho que quem quer ser respeitado tem que dar o respeito. Mas a gente está falando de música. E eu quero agradecer a galera de Cuiabá, pela moral que está me dando, por me receber aqui. Eu que sou uma referência do samba, né? Que comecei aqui com revelação. E eu acho que dar continuidade à carreira é o mais importante. Verdade. Eu só desejo pra você saúde, que Deus te dê primeiro lugar, saúde, sucesso. Você vai ter com certeza a vida toda, que as músicas que você escreve, escreveu, ela vai ser eterna, ela não vai parar. Ela vai ser eternamente lembrada por todo o povo. Que Deus te dê saúde, sucesso, que você tenha essa humildade, simplicidade sempre na sua vida. Tamo junto e misturado. Se você tiver, eu vou estar ali pra poder bater o papo contigo. Junto e misturado é a frase da nossa querida amiga Regina Cazé. Esquenta. Xande de Pilares aqui na Musiva pra você. Eu não me deixarei, pois eu não vou fazer tudo. Eu não me deixarei, pois eu não vou fazer tudo. Tchau, tchau, tchau